Vamos direto lá para Anápolis conversar com o Leonardo Gonçalves para ver como é que ficou a situação da cidade, especialmente de uns determinados bairros, depois de uma chuvarada que aconteceu por lá e teve enxurrada por aí, né, Léo? A gente já consegue ver um pouco do cenário. Bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você também, bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. Teve muita chuva, inclusive o muro dessa lateral aqui, que tem uma área de soja, ele não suportou o volume de água. A gente vê que o mato ficou deitado aqui, os tijolos estão ainda aqui na GO 330, também conhecido como Vila Fabril. E a água veio com tanta força que invadiu esse lava-jato, também esse depósito de gás. Você está vendo só as marcas aqui no chão? Lá no fundo, muita lama. O Douglas Lopes está mostrando para a gente, muita lama mesmo, os botijões chegaram a tombar, né, com a força da água. Agora os moradores dessa casa aqui viveram momentos de pânico. A água invadiu a residência, Manu, olha a situação. Por causa daquela área lá de soja, que foi arada, gradeada, a terra estava fofa e literalmente desceu, foi lama pura. O carro da família chegou a boiar. Olha a altura em que a água chegou aqui. Os brinquedos da família, aqui das crianças, tudo cheio de lama. A água chegou a essa altura. Aqui do lado de fora, vou conversar agora com a Yolanda, que mora aqui. Bom dia, se a gente pode falar isso. Ontem à noite, vocês viveram momentos de terror, né? Sim. De terror, nós acordamos boiando, meu filho dormindo no berço, boiando, gritando, chamando mamãe. Eu estava dormindo muito cansada. Meu marido me chamando, eu atordoada sem saber para que lado ia, com tanta água. As coisas batendo, quando eu virei já tinha geladeira caída, máquina virada, tudo. Eu teve que quebrar a porta, meu marido quebrou o dedo para a gente conseguir sair, porque a água estava assim, minha roupa toda molhada. Meu filho gritando, foi muito desesperador. A gente perdeu tudo, 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 não tem nada. Nada, documento, tudo. Qual a idade do seu filho? Ele estava dormindo também no momento? Estava dormindo, acabou de fazer três anos, meu filho. Três aninhos? Três aninhos, aniversário dele, tem poucos dias que aconteceu. Perdeu tudo, os brinquedos dele, tudo. Ele dizia que tubarão levou. A gente está vendo aqui também os eletrodomésticos, o tanquinho. Nossa, muito estrago, muito prejuízo. Nem não, não tem mais nada. Tanquinho, máquina, geladeira, tudo, tudo, tudo. A gente vai dar uma volta aqui por dentro da casa para ver os estragos, Manu. Como a gente está vendo nas imagens do Douglas Lopes, a casa está tomada de lama. Se a gente olhar o armário agora, vê que a casa aqui na Vila Fabril. A água invadiu o armário. Pois não, Manu? Não, Léo, eu estou impressionada com a altura que essa água atingiu, porque a gente consegue ver a marca da lama em todos os móveis, na parede. Tinha até um lençol lá fora que a gente viu que a água atingiu essa altura. Isso aí tudo que a gente vê na parede de fato é porque a lama com a água, né? Tudo subiu a essa altura, não foi isso? Justamente, a água invadiu aqui, o rio do tal meu lado. Olha a situação, o berço em que o filho do casal estava dormindo, chegou a boiar. Na hora que você acordou, Rildo, estava tudo cheio de água já. Sim, sim, a água já estava já em torno do meu joelho, né? E a situação foi só sair para fora, porque foi um caso muito... Se você observar, é um caso de filme, né? Que pela situação aqui, o lugar, você nunca imaginava que aconteceu uma coisa dessa, né? Se você observar a marca da água. E foi muito difícil, porque na hora que eu saí aqui do quarto, quando eu saí aqui, o sofá já estava tudo boiando, se você observar. Porque a gente teve que mexer para fechar a porta ali. Eu tive que arrombar aquela porta, né? Que nem minha esposa falou, eu cheguei a machucar até a mão, esmurrando ela. Mas infelizmente a água que estava a ventar muito forte, né? E aí, quando eu deparei que eu consegui abrir a porta, sair com a minha esposa e meu filho, que nem foi falado, o carro também já estava boiando. Um negócio bem inacreditável, né? Só quem estava no momento via a situação, que era muito complicado. Ô, Léo! Ô, Manu, o casal, o Rildo, trabalha como padeiro e a esposa dele como atendente de padaria. A gente vê aqui, o que sobrou foi só a televisão. Porque o restante dos móveis... Douglas, dá uma chegada aqui, por gentileza, Manu. Só interrompendo rapidinho, olha a situação dos brinquedos. Tudo cheio de água, de lama, tudo se perdeu. Olha só a caixa de papelão, está derretendo aqui. Móveis, roupas, guarda-roupa, tudo debaixo da lama, Manu. Ô, Léo, e me conta uma coisa. Essa casa, esse bairro, normalmente sofre com alagamentos ou não? Foi a primeira vez? Vou perguntar o Rildo aqui. A Manu está perguntando lá do estúdio se vocês sofrem com alagamento aqui. Ou foi a primeira vez? O que aconteceu? O motivo desse jeito aqui, dessa ocasião que está acontecendo aqui, agora, desse aqui, foi a primeira vez. Primeira vez que acontece uma coisa dessa aqui. Com sete anos que eu moro aqui na Fabio, né? Com o supernambucano. E me deparei com a situação dessa aqui hoje. Durante sete anos que eu estou aqui. Rildo, e aquela água veio lá daquela área de soja? Sim, daquela área de soja. Eu tenho aqui todas as filmagens, né? Ontem à noite, o acontecido, a força que a água estava. Porque até quando a gente sai pra fora aqui, na filmagem que eu fiz, aqui dentro já estava tudo alagado. Se o caso fosse mais baixo, tendo chegado o nível de água aqui, muito superior a esse, né? Quando você viu a água entrando, você só pensou na sua esposa e no seu filho? Fiz só isso, pra sair, né? Porque se fosse uma casinha de mais baixo aqui, poderia ter morrido afogado. Porque na hora que abriu essa porta, não tinha como sair, que o carro já estava fechando. Que nem foi se falar da situação. O carro parecia um barco, estava boiando. E bastante água entrando, entrando. E eu pensando que não tinha saída de água aqui. A situação era só encher, tá entendendo? E foi o motivo de a gente arrombar essa porta e sair. Viram momentos de pânico aqui agora, na noite de ontem. Olha só, Manu, o sofá está inundado. Olha só, gente. Olha a lama. Isso aqui é lama. Aqui não tem energia por questão de segurança, né? A energia foi desligada. Olha só, Manu, a situação ficou o sofá, os móveis se perderam. E agora? Pensar em recomeçar? Exatamente. É o que nós temos que fazer, né? Graças a Deus estamos bem aí, saúde, né? Todo mundo vivo. E agora... Ô, Léo! A vida é assim. Um dia perde, um dia ganha e vamos aí continuar. Mas é o seguinte, Manu, vamos ajudar essa família. Vamos fazer um apelo aqui, porque o Hildo trabalha como padeiro, como eu disse. A esposa dele trabalha como atendente de padaria. Eles acordam três horas da manhã para trabalhar, para cuidar da família. Ele disse que é pernambucano. E agora, em poucas horas, vê tudo destruído assim. Como que as pessoas podem ajudar vocês a reconstruir a vida através do Pix? Sim, eu tenho passado já o Pix para você. Se puder ajuda aí, né? Para a gente começar a construir tudo de novo. Foi uma coisa que foi muito suada, né? E batalhar novamente, né? Ele tem o número do Pix para passar para a gente, Léo? Se puder ajudar em qualquer forma, nós estamos agradecendo aí, né? Um apoio também moral, né? Porque não é fácil, né? Por mim, graças a Deus, de saúde aí, não vai poder recomeçar tudo de novo. Agradeço por tudo que eu puder ajudar. Qual que é o número do Pix? CPF 068-205-544-19. 068-205, Manu. 544-19. Está em nome de Hildo José Torres. Então, quem puder ajudar, a gente vai colocar na tela aí agora, a Giza. Está com o número do Pix do Hildo. E a gente vai continuar mostrando essa situação. Imagina só acordar à noite, o filho de apenas três anos dormindo... Não, que desespero. Aqui nesse berço. E em pouco tempo, começar a boiar, o Hildo acordou desesperado, pegou o filho, a esposa e eles saíram depressa, porque a água subiu tanto, tanto. Que olha a situação, Manu. Olha a destruição, a gaveta. Olha as roupas. Nossa, ué. Eles perderam tudo. Os calçados que estão aqui embaixo. Olha só, Manu. Olha essa situação. Portanto, a família agora precisa de ajuda para reconstruir a vida. Graças a Deus, só o Hildo, né, que machucou a mão tentando abrir e salvar a família. A criança está na casa de parentes. Olha o ventilador aqui. Não funciona mais, não. Nada presta aqui na casa. Portanto, a família precisa da ajuda de todo mundo para reconstruir novamente a vida. Sem dúvida, Léo. E a gente está com imagens agora na tela, do lado direito, do momento em que tinha água, né? Tinha muita água, só que nem era ainda do tanto que a gente vê que atingiu. Essas imagens que a gente tem ali na tela agora, a gente vê ali, ó, da rua, né, depois que o muro quebrou. Não sei se são exatamente as imagens que o Hildo falou, mas a gente percebe que a rua virou um rio. Você não percebia onde começava asfalto, terminava, começava a calçada. Virou um rio, essa água desceu toda de lá, daquela plantação de soja ali. E aí foi indo para as casas, né? A casa do Hildo, pelo jeito, a mais atingida, que a água foi entrando, como ele disse. Parece que não tinha por onde a água sair, foi acumulando. Essas imagens a gente consegue ver ali, ó, no pé do botijão de gás, né, pouco embaixo do sofá. Só que a água subiu até a metade do sofá. A água subiu até a metade. Olha a gaveta do Léo abrindo ali, ó, da esquerda, as imagens ao vivo. Cheias de água, porque subiu até, e não é, gente, não é nada de fantasioso, não. Você consegue ver a marca na altura dos móveis. Olha isso, meu Deus, gente. Que desespero. Graças a Deus, o principal, que, né, são as vidas, isso foi mantido, né? Vida mantida. Então, ok, vamos recomeçar. Igual o Hildo falou. Vamos recomeçar. Foi tudo construído com muito suor. Tem que lavar tudo, ver o que não estragou. Porque imagina só, a água ainda tem a metade do fogão, a metade da geladeira, dos aparelhos eletrônicos. Queima, lógico que queima. E sem contar na hora disso aí, né, cheio de água, o risco de choque, que desespero. Perdeu tudo, perdeu comida, perdeu tudo. Roupa, vamos lavar de novo, vamos lavar a casa. Recomeça. Mas eles precisam de ajuda, né? Ele trabalha como padeiro, ela como assistente em uma panificadora, acordam às três da manhã. Então, quer dizer, uma família, né, um casal batalhador, um casal trabalhador, esforçado, né, criando o filho ali no maior esforço. E se a gente puder ajudar, tá aí na tela, então, o CPF, em nome de Rio do José Torres, 068-205-544-19. Qualquer quantia que você puder doar, pode doar R$ 10, pode doar R$ 20, R$ 5, não tem problema. Ah, Monália, eu sou aqui de Anápolis, quero levar lá. Tudo bem, pode levar pra família que vai ser muito bem-vindo, só que nesse momento a família primeiro precisa limpar a casa, né? Acima de tudo, que não dá nem pra receber nada agora, né? Esperar ali pra conseguir limpar isso pra recomeçar. Salvou a televisão, porque tava acima do nível que a água atingiu. Que desespero. Léo, meu querido, muito obrigada, viu? Boa sorte aí pra família. E, claro, qualquer ajuda que eles precisarem, nós estamos aqui pra gente mostrar. Você viu o Léo passando a mão no sofá, sai pedaço de lama, de terra, né? Que é a lama que já secou ali. Que desespero. Imagina você acordar de madrugada, seu filho chorando, a hora que você olha, você vai descer da cama, você cai numa piscina de água. De água não, né? De lama, porque é pura lama isso. Vem aqui pra mim, por gentileza, por falar em alagamento, por falar na consequência da chuva, teve alagamento em Caldas Novas. A gente tem participação de WhatsApp aqui, algumas imagens que chegaram pra gente. Deixa eu ver, pode abrir, meninos, por gentileza, pra gente ver o que foi que aconteceu em Caldas Novas. O João mandou pra gente, alagamento no bairro Portal das Águas Quentes, em Caldas Novas. Tem 25 anos que acontece isso, num bairro lá de Caldas. Olha a situação, olha lá. E a água descende e a turma tentando rapar pra... Gente, que desespero, hein? Já pensou? E você tentando conter aquela água, tentando segurar e a água entrando, né? E vai entrando, não aconteceu como aconteceu na casa do Rio, do Lainápolis, que subiu muito. Mas você imagina o desespero? A gente quer poder morar num lugar que você paga os impostos, bonitinho, você constrói lá sua casa, você compra seus móveis. Você quer estar chovendo? Se abrigar dentro de casa, no conforto e na segurança de casa. Não é viver isso, né? Aí começou a chover, lá vamos nós pra guerra. É isso? Porque pelo jeito alguns moradores enfrentam isso. Se começou a chover, vai a gente ter que limpar a casa tudo de novo, ter que conter a água tudo de novo. Não dá, né? Por favor, né, gente? Olha ali a situação. Sujou a casa inteira também, né? E a rua virou rio também, né? Olha lá a imagem. Você não vê o asfalto, gente. Só a água descendo e cheio de lama, né? Obrigada, viu, João, pelas imagens que você enviou aí pra gente. Se você também tem alguma imagem, até mesmo da consequência da chuva, talvez ainda tenha consequência por onde você passar, né? De muito buraco, de árvore caída, de poste caído, de fio arrancado. Pode ter tudo isso, né? Manda pra gente. 9-822-200-16. Lembrando que ainda há previsão de chuva pra todo o Estado para os próximos dias.